Olá, Bom Jardim é uma pequena cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Habitado por indígenas, o município foi ocupado por imigrantes que vieram principalmente da Europa. Nas terras altas, a agricultura é forte, mas Bom Jardim também é lugar de belas paisagens e muita cultura. Vamos juntos, o Na Escrada está no ar. Marino do Espírito Santo Pinto, mais conhecido como Marino Pinto, nasceu em Bom Jardim, município da região serrana do estado do Rio de Janeiro, em 1916. Morreu jovem, aos 48 anos de idade, mas foi compositor de sucessos de samba e música popular brasileira. Dalva de Oliveira, por exemplo, gravou a marcha Estrela do Mar, que estourou em todo o país. Falar de Marino do Espírito Santo Pinto, é falar de um dos grandes autores da nossa música. Além de grande letrista, ele formou com o Caymmi, Erivelto Martins e Ari Barroso, um quarteto fantástico, que cuidava dos autores, cuidava dos direitos autorais dos compositores. E hoje, muitos anos depois, a luta continua. Ele foi parceiro de grandes craques da nossa música. Tom Jobim, Erivelto Martins, Mário Lago, Ataufo Alves, Vadico, Wilson Batista, entre tantos outros. E se você não conhece tanto a obra do Marino, ouve algumas de suas músicas com Maria Betânia, Gilberto Gil, Dalva de Oliveira, Neymato Grosso, Ana Carolina. Você vai gostar. Aliás, você conhece o segredo? Já ouviu o que será? Tenta. O compositor famoso, bom jardinense, nasceu nessa cidade encravada entre montanhas. Bom Jardim fica a 160 quilômetros da capital do estado do Rio de Janeiro. Faz limite com os municípios de Cordeiro, Duas Barras, Nova Friburgo e Trajano de Moraes. As terras onde está localizado o município de Bom Jardim eram habitadas pelos índios Puri, indígenas originários do sudeste brasileiro, e que ocupavam toda a bacia banhada pelo rio Paraíba do Sul. Eram representados como indígenas violentos. Com a chegada dos colonizadores, como aconteceu em todo o país, os Puri foram expulsos de suas terras e, a maioria, mortos. A região era conhecida como os Sertões Perigosos, ou até os Sertões dos Índios Brabos. E tinha fama de ser rota dos contrabandistas de ouro. Por estar localizado num vale com formações rochosas, há indícios de que Bom Jardim tenha servido tanto para o descanso de tropas, quanto para refúgio seguro de traficantes de ouro. Há uma região conhecida como Furnas do Mão de Luva, um famoso contrabandista de ouro que teria lavrado nos rios da região. Na verdade, as lendas e a proibição de passar por Bom Jardim eram uma maneira de evitar o contrabando de ouro. Os tropeiros passavam pelas trilhas nas montanhas em direção às minas da região de Cantagalo. Mas os tropeiros aqui, eles são muito mais fortes para levar o café até cachoeiras de macacu. Então, subia essa serra toda no lombo dos burros, dos animais. E lá embaixo é que, então, ia para o porto do Rio de Janeiro. Então, esse movimento de tropeiros aqui foi intenso, mas devido ao café. Não devido ao ouro que Cantagalo chegou a ter uma exploração aurífera, mas que também foi de pequena monta, durou pouco tempo. O café, sem dúvida, a partir da segunda metade do século XIX, foi um grande produto nosso. E que voltou hoje a ser um dos grandes produtos também. Mas, naquela época, dominava, era predominante. Além da agricultura de subsistência, lógico, né? Mas o café dominou. E aqui, nessa fazenda, ao redor aqui, o café chegava a ser exportado para o Rio de Janeiro e também ia para a Inglaterra. E foi, assim, o grande produto nosso, do final do século XIX até por volta de 1930. E retornou agora, de uns 15 anos para cá. O primeiro núcleo habitacional surgiu em 1857, quando foi autorizada a construção de uma igreja. Era assim que se marcava a existência de uma localidade. Toda região onde hoje está Bom Jardim foi ocupada por famílias que vinham da Alemanha, Suíça, Itália, Portugal, França, Líbano e os escravizados da África. Não à toa, até hoje, são sobrenomes, principalmente europeus, que prosperam na cidade e na política também. Afonso Henrique Monerá, Alves da Cruz. Eu sou Bom Jardim Nécio do coração. Nasci no sul de Minas, mas vim pra cá com um ano. Minha família é toda daqui. Minha mãe de Bom Jardim, meu pai de Friburgo. Tenho orgulho de poder representar um pouquinho o meu município. Eu acho que já passei alguns cargos na minha vida, mas o de ser prefeito foi o cargo que eu mais gostei, que mais me apaixonei, porque eu consegui fazer pela minha cidade. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho, de muita alegria. A política, às vezes, dá muita tristeza. Mas a realização que um prefeito pode fazer, porque o prefeito realiza. Ele começa, termina a obra e entrega. Ele interage direto na melhoria da população. Então, isso para mim foi uma alegria muito grande. As grandes famílias de colonizadores adquiriram terras. Fazendeiros que vieram de Portugal, por exemplo, como Manuel Corrêa da Rocha, chegaram a ter 25 fazendas. A região tem forte tradição agrícola. E com a ferrovia, o comércio de toda a produção ganha fôlego. Em 1876, o trecho da ferrovia é inaugurado até Cantagalo, passando por Bom Jardim. Período em que o imperador Dom Pedro II passa pela região, acompanhado de sua filha, a princesa Isabel. Em 1880, antes da abolição da escravatura, o coronel Luiz Corrêa assume os negócios do pai, liberta os escravos e contrata imigrantes. A presença europeia aumenta na região e a indústria do café cresce. Primeiro aqui, como eu falei, foram os portugueses, em seguida os suíços e, posteriormente, os alemães. Os suíços vêm aqui para a nossa região, Dom João VI, que declara um local para eles, então eles vêm da Suíça, ficam aqui em Nova Friburgo, e em Nova Friburgo eles vão descendo, como a gente chama, para as terras mais baixas um pouco que Nova Friburgo. E aí se concentraram aqui muitas famílias aqui em Bom Jardim, em Suíças. E, assim, dez anos depois dos suíços, começaram a chegar os alemães. Já no início aí do século XIX, com volta de 1830, aí começa o café na nossa região aqui, que se tornou o maior produto nosso. São três famílias, três coronéis da região, que foram responsáveis pela estrutura econômica e pela estrutura política do município. Coronel Hertal, Coronel Luiz Correia e Coronel Monerá. Em 1892, Bom Jardim é emancipado de Cantagalo. A gente pertencia a Cantagalo, né? Esses três coronéis, por serem os mais poderosos na economia e na política aqui do distrito, até então o distrito de Bom Jardim, né? Que pertencia a Cantagalo. Eles que lutaram para que Bom Jardim ficasse independente de Cantagalo, né? E isso nós conseguimos em 1893. Até tem uma história aí interessante, que primeiro criou-se o município de Cordeiro e o município de São José do Ribeirão, que hoje é um distrito nosso. Mas a pressão dos coronéis, dos três aí, foram tão forte que o presidente da província, na época não tinha esse nome de governador, o presidente da província, acabou cedendo essa pressão e criou o município de Bom Jardim. Mas num eufemismo interessante, porque fica criado o município de São José do Ribeirão com sede em Bom Jardim. E isso aí, juridicamente, fez com que a gente fosse a sede do município e, consequentemente, vamos dizer, o município era o município de Bom Jardim. É uma obra dos três coronéis, com certeza, da força política que eles tinham aqui dentro, aqui na região. A tragédia de 2011, com 900 mortos e 100 desaparecidos, deixou marcas profundas na região serrana do estado. Bom Jardim foi muito castigado. E até hoje se recupera. Os dias seguintes a 11 de janeiro de 2011 pareciam cenas de um filme. Militares por toda parte, montanhas marcadas pelos deslizamentos, destroços e lama pelas ruas, bairros completamente devastados. A região serrana do Rio de Janeiro foi alvo da maior tragédia climática da história do Brasil, quando a chuva que caiu naquele 11 de janeiro deixou mais de 900 mortos e quase 100 desaparecidos. Segundo dados das prefeituras e da Defesa Civil do Estado, na época, cerca de 35 mil pessoas perderam suas casas ou tiveram que deixá-las por risco de deslizamento. A chuva também destruiu hotéis de luxo da região, que é turística, e 18 municípios foram muito afetados, alguns praticamente destruídos. Bom Jardim foi um deles. Além de todas as pontes de Bom Jardim terem sido arrastadas e destruídas, parte da cidade também acabou. Estamos no Parque Municipal. O local teve a vegetação preservada e aqui funcionava o zoológico de Bom Jardim, que foi desativado depois da tragédia de 2011. Além de prefeito, a época de Bom Jardim, Afonso Monerat passou a coordenar as ações do governo estadual na região. Trabalhei muito, 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 muito. Aqui em Bom Jardim, graças a Deus, a gente recuperou praticamente tudo. Ficou 1% para trás. Mas teve municípios que a gente não conseguia avançar, porque a prefeitura nunca achava muita documentação, muita burocracia. E ali eu aprendi muito que a gente tem que ter muito cuidado ao liberar uma obra em encosta, uma obra à margem do rio. Eu acho que uma das coisas que eu acho, que eu voltando a ser prefeito um dia, se me for permitido, uma das coisas que eu nunca vou deixar de fazer é a prevenção no período chuvoso. É alertar as pessoas que já aconteceu uma vez. A gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar alerta. E aí o ex-grandor Sérgio Cabral veio a Bom Jardim, em janeiro, no final de janeiro, e me convidou, mas praticamente me intimou a sair da prefeitura para coordenar os trabalhos nos sete municípios. Para normatizar, para cada um saber o que o município vai fazer, o que o Estado vai fazer e o que o governo federal vai fazer. Bom Jardim é a típica cidade da região serrana, que cresceu com café. No Museu Fazenda Luiz Corrêa da Rocha Sobrinho, um dos maiores plantadores de café à época, o casarão era a segunda sede da então fazenda. Aqui, o visitante interage com o ambiente do início do século passado, através de objetos e fotos daquele período. Na parte externa, a primeira usina de energia da região, um belíssimo jardim e um teleférico da fazenda. Uma modernidade naquela época e também um local para muitas conversas privadas. Essa casa aqui, na verdade, é a segunda casa do coronel. A outra ficava uns 50 metros abaixo, e perto do rio, sofreu algumas vezes enchente. Aí o coronel resolveu fazer essa aqui um pouco mais alta, e nunca mais teve enchente aqui nessa casa. É uma casa que a gente vê aí feita para as três filhas dele e um filho. É uma casa que tem uns detalhes importantes, porque o filho dele, o doutor Périx, ele, embora fosse advogado, mas a cabeça dele pensava como engenheiro. Ele fez um ventilador para a casa, ele ia muito aos Estados Unidos e pegava essas coisas da modernidade da época e empregava aqui. O sistema hidráulico aqui é espetacular, nós temos aqui a medição para ele não precisar subir na caixa para ver qual era o montante de água que existia. Ele via por aqui, parece até um brinquedo, mas não é. O bondinho que fica logo aqui ao lado, que a gente andava nele aqui, e, segundo o pessoal antigo, dizia que esse bondinho foi feito não só para viajar de um lado a outro aqui na fazenda, mas para que as conversas políticas do doutor Périx não fossem ouvidas por mais ninguém. Então, eram dois só, e morriam ali os acordos que eles fechavam. Um lugar de muitas manifestações culturais e espaços especiais. O Galpão Cultural Margarete de Jesus Menezes, com espaço para exposições, e atividades culturais. O Cine Teatro Bom Jardim, no centro, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. Ele foi inaugurado em 1954 e reaberto 14 anos atrás. Além disso, a paróquia de São José, a primeira do município, erguida numa bela praça da cidade. Com relação à revitalização do centro, foi um pedido nosso à Secretaria das Cidades do Estado do Rio de Janeiro. e o projeto está todo lá. A gente espera, entendeu? Que se não formos nós, o prefeito que entrar, tentar fazer essa revitalização do centro. É uma expectativa não só da população, como nós que governamos o nosso município. Um lugar de lendas e muitas histórias, como conta esta ilustre moradora. São tantas que ela escreveu um livro. Um dos capítulos é sobre uma senhorinha famosa na região. Que a Chica Cebola era uma velhinha. E lá em Barra Alegre, na estrada, tem uma pedra chamada Pedra da Chica Cebola. Ainda tem a pedra, mas ela, depois com o asfalto e com a estrada, ela ficou mais distante, porque a civilização passou à frente dela. Então, as pessoas tinham medo da Chica Cebola, porque ela era uma velhinha, ela não tinha família, ela morava numa pedra, chamava-se Loca de Pedra, que era uma pedra que tinha uma parte alta, e ela se recolhia ali quando chovia. Andava com a trouxinha de roupa nas costas. E foi uma tradição aqui do local. Chica Cebola, ela entra na estrada entre São José e Barra Alegre. Ela é onde ela ficava. E viveu muitos anos ali. E as pessoas mais antigas conheceram. Além de parques, cachoeiras, trilhas e fazendas, o turismo ecológico e rural cresce em Bom Jardim. Enquanto tradicionais manifestações culturais, mantém seu espaço. Um lugar onde as artes e a cultura têm lugar de destaque. O Alberto é um poeta inspirado. Eu lia os versinhos que apareciam nos livros escolares e eu achava que eu era competente para fazer as mesmas coisas. E comecei ali naquela brincadeira, e fui lá, mexer com os meus colegas, e aquilo foi ganhando força, foi ganhando peso. E eu fui achando que eu era o Carlos Drummond, onde andava, entendeu? E aquilo foi dando certo, e eu adquiri o hábito de sempre carregar uma cadernetinha, uma canetinha, um lápis. Naquele tempo era lápis, não era caneta. E quando o assunto me despertava um interesse qualquer, eu tirava e anotava aquilo na cadernetinha, e depois, em casa, com calma, eu desenvolvia aquilo. E, por uma sorte minha, eu fui, como eu disse agora há pouco, obtendo algum sucesso, e aquilo foi me incentivando, me incentivando. A ideia que eu tive é deixar nas páginas a história do município, das pessoas que conviveram com a gente e fizeram parte da nossa vida. Em frente à matriz, a igreja, no alto imponente, inicia o meu soneto. Não sei por que, de repente, parece-me algo obsoleto. Dela sai contrito o crente, no pescoço um amuleto, fazendo dele um descrente. Se enganos, eu não cometo. Muitas rosas, muito café e produtos agropecuários. Bom Jardim é hoje um dos maiores produtores de flores de corte, um lugar que cresce com turismo rural e cultural. Há flores por toda a região de Bom Jardim, principalmente as rosas. O estado do Rio de Janeiro é o segundo produtor de flores de corte do país. E a região serrana do estado, pelo clima e solo, o principal produtor de tanta beleza. O município de Bom Jardim é o principal produtor de rosas, com 138 produtores. A produção anual, o crapassa os 2,5 milhões de maços de rosas. Eu sempre achava bonito, só que quando eu trabalhava com legumes, eu não gostava de flor. Eu falava para o pessoal, vamos rei de flor, comer porque vai trabalhar com flor comer. Tem as pessoas que não comem, né? Movimenta muito dinheiro. E sai muita gente de outro lugar para trabalhar aqui também, de outras cidades de São José, daqui de Bom Jardim, sai muita gente para trabalhar aqui. O prefeito de Bom Jardim ressalta a importância da agricultura e dos pequenos produtores na economia do município. A região tem forte tradição agrícola e já foi classificada como um dos maiores produtores de inhame do Brasil. São mais de 20 mil hectares ocupados com a agricultura e mais de mil estabelecimentos agropecuários. Bom Jardim é um município essencialmente agrícola. Nós temos aproximadamente 600 propriedades agrícolas e todas elas produtivas. Graças a Deus, o dinheiro circula em Bom Jardim com muita tranquilidade porque os produtores aqui vivem e conseguem tirar da sua terra o fomento e a produção para que dê à família condição de sobreviver. Então a nossa preocupação maior é com o trabalhador rural para que a gente possa, na verdade, dar subsídio para ele poder trabalhar e poder ir e vir de sua propriedade rural. O café tem destaque especial. A fazenda onde é cultivado o café Montal fica a mais de 800 metros de altitude. O lugar recebe turistas e estudiosos em cafeicultura que acompanham na fazenda desde a plantação até a secagem do café. E, é claro, provar o café produzido em Bom Jardim. Melhor bebida. Um brinde a essa melhor bebida, o café especial. O que a gente descobriu também, que a gente está falando de cafés especiais, acho que é uma curiosidade. O que diferencia um café especial? Quando que um café passa a ser especial? Esse processo está todo na colheita. A partir do momento que você colhe esse café com o grau de maturação correto de 20 a 25 de BRICS, que é o grau de doçura, e você faz todo o processo de lavagem, de separação dos grãos, e faz uma secagem lenta. O segredo também do café especial é uma secagem mais lenta, não pode passar de 28 a 29 graus, leva mais dias para secar e você consegue ter um excelente café. Mas é importante estar com o olho no BRICS. senão não dá. E por isso que só trabalha com café quem realmente tiver raízes, tiver um know-how, uma cultura de café. Porque é algo de muito risco, sabe? É muito difícil cuidar de uma fazenda de café. Bom Jardim é um importante exemplo do avanço da indústria texto na região serrana do estado do Rio de Janeiro. As confecções daqui, principalmente de lingerie, geram emprego e renda para a cidade. No último censo demográfico do IPGE, a população de Bom Jardim ultrapassava 28 mil habitantes. Quase 5 mil trabalham em estabelecimentos comerciais. Muitos produzem e vendem moda íntima. A gente começou essa confecção num quarto da nossa casa. Aí ela cortava, saía para comprar, ia para Friburgo, onde tinha as lojas de material de construção, e cortava e começou a trabalhar. Mas como foi entrando mais pedidos, ela necessitou de colocar mais alguém. Foi colocando uma, duas, três. E aquela casa onde a gente morava, ela foi diminuindo. A gente, a confecção foi aumentando, aumentando, e a gente foi tirando um quarto, tirando outro, tirando a sala. Quando a gente viu, a casa estava toda tomada pela confecção. A gente teve que alugar outra casa para a gente morar. A economia do município também é reforçada pela atividade turística, principalmente a rural. Mais de 15 hotéis e pousadas atendem aos visitantes do município. Hoje a gente trabalha com muito grupo de excursão. Durante a semana o pessoal que está a trabalho, é um hotel mais de negócio. E final de semana a gente trabalha com muito, trabalha com excursão. A gente organiza os eventos, a gente faz festa temática, festa espanhola, festa portuguesa, festa árabe, festa junina. A gente faz eventos, vamos supor, durante o dia. A gente faz recriação, bota aula de hidroginástica, sai para fazer caminhada, leva os hóspedes, a gente organiza com os proprietários de transporte aqui. A gente organiza passeio, às vezes a Friburgo, para fazer compra. Agora a gente está focando um pouco mais aqui em Bom Jardim, até mesmo para favorecer o comércio local. Mas os moradores da cidade reclamam da falta de ligação entre outros municípios e distritos da região serrana do Estado. Ligação através de estradas que aumentaria, e muito, o fluxo de turistas e a entrada de recursos para todas as cidades. Nós ficamos exatamente a 12 quilômetros de São Pedro da Serra, que é em Friburgo, que fica a 4 quilômetros de Lumiar. Ali já é um polo turístico. É uma região de montanha, linda, maravilhosa. Todo final de semana São Pedro da Serra e Lumiar estão cheia de gente. Nós temos no nosso lado Santo Antônio. Então, assim, o projeto do meu sonho, que eu não consegui fazer enquanto fui prefeito, mas que vou lutar até quando puder para fazer, é fazer essa ligação com a Estrada Parque, de Santo Antônio até São Pedro da Serra, porque eu tenho certeza que o turista vai migrar e a gente tem muita coisa para oferecer. A gente tem café, tem um pessoal que faz muita banana passa, tem um pessoal de orgânico. Eu tenho absoluta certeza que isso aí vai ser um sucesso para a gente. Bom Jardim tem tradição nos parlamentos e na administração pública, além das famílias que se instalaram na região e dominaram o cenário político. Afonso Monerá foi prefeito da cidade e secretário de Estado do Rio de Janeiro. Péricles Corrêa da Rocha foi deputado estadual na década de 20 e o doutor José Luiz Hertal deputado estadual na década de 40. Um lugar onde música, literatura e poesia embalam a vida de cidade pequena. A Sociedade Musical Recreio Boljardinense, fundada em 1900, é um bom exemplo. Uma banda de música civil que anima festas, eventos em palcos e coretos de Bom Jardim. Agora eu gostaria de convidar você que está assistindo o nosso programa para conhecer Bom Jardim. Quero agradecer muito a você, Camila, toda a equipe, ao Luciano, o nosso diretor, ao presidente da LERG, o deputado Rodrigo Bacelá, ao nosso vice-presidente Pedro Brazão, a oportunidade de Bom Jardim participar na estrada com a LERG. Grande abraço, muito obrigado. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL